7x1 foi pouco? Foi. Minha opinião, tá? Eu acho que o Brasil, tecnicamente, era pior do que a Alemanha. E tinha um aspecto realmente que é muito importante numa equipe de futebol, é um aspecto emocional. Eu acho que nossa equipe não foi preparada para tomar um gol, somente numa semifinal ou numa final. Porque quando a gente tinha uma equipe que brigava, que lutava, você tomava um gol no início do jogo, saia perdendo, vinha o capitão ou outro jogador, botava a bola do mesmo braço, vamos lá, nós temos condição de virar tudo. E a seleção nossa, que eu notei, principalmente, tomou um gol. Parece que deu branco, deu uma bobeira em todo mundo, todo mundo sentiu o gol. Tomou o segundo, abaixaram mais, tomou o terceiro, aí que piorou tudo. E a partir daí houve um descontrole total. Para a gente que jogou na seleção brasileira, que gosta do futebol, que a gente sente o futebol, a gente sente, sente muito, né? E aí começa a falar, pô, eu poderia ter ajudado, eu poderia estar jogando, eu poderia ter mudado. Mas, infelizmente, o futebol tem essas coisas. E nós não estávamos preparados para perder. Você sofrer publicamente dentro do campo, o jogador, isso é ruim. Você tem que ir lá no vestiário, você entra no chuveiro, chora, espeneia, grita, faz o que quiser. Mas não da maneira que apresentou o aspecto emocional dessa seleção.